o soldado combatente concurso cbmg temporários rodrigo marcelo aqui chega mais o conteúdo é de qualidade dicas informações tudo que você precisa saber agora chega mais ó então está aí abertas as inscrições do tão aguardado concursos bombeiro do estado do rio de janeiro para temporários beleza chega atacando o like aí deixa aí as notificações ativadas inscreva-se aí no canal deixa um comentário para fortalecer compartilhe esse vídeo aí na nos grupos de whatsapp ajuda muito esse canal a crescer olha só é o concurso para temporários né temporário voluntário smtv é um concurso que quem está precisando faça faça porque é uma ótima oportunidade agora sim é o concurso que não se aperta não adianta se apegar não adianta se apegar porque você vai entrar tem que ter na mente que vai sair beleza tem que continuar estudando beleza agora quem tá precisando cai dentro é uma boa quem está aí início aí de carreira né buscando oportunidade sem dúvida essa oportunidade a oportunidade do momento inscrições não está valendo até o dia 13 de agosto de 2021 se você não fez ainda sua inscrição faça corra lá no site da banca um rio legal é possível também você será atendido nos postos de atendimento então você tem que acessar acessar o edital tá legal para você né se atendido aí nos postos de atendimento agora tem que se atentar quanto a questão aí né da das recomendações é impostas pela oms beleza entre em contato com a banco para para maiores informações eu recomendo você fazer é a sua inscrição pela internet mesmo mais prático né rápido fácil tá bom então faz não deixe para o final para depois falar poxa era para ter feito esse concurso bem mole faça se inscreva se inscreva né garanta sua participação aí tá legal é mesmo como eu falei mesmo sendo aí temporário faça você né vai de adquirir conhecimento experiência tá bom não fica nessa nessa preocupação não tá e é vamos lá quanto a taxa de inscrição a taxa de inscrição tá sim o valor da taxa de inscrição será de 71 reais e 53 centavos tá para soldado bm temporário voluntário bom atenção quanto né a esse informativo aqui o valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma né Respostas alguma se atendimento ficou conto a isso aqui é claro que o o edito processo seletivo viesse aí cancelados vão ter que não ver obvi né vasto cuidado passa então sou participação é Um dos pontos que é muito importante aqui que você tem que saber, que para soldado BM temporário e compatente, são muitas vagas, né? Você precisa ter aí um ensino médio completo. Rodrigo, eu estou terminando. Posso fazer? Pode fazer. Não tem problema nenhum. Como deve? Olha só o top. Você estudando, né? Terminando, já entra já ali no corpo de bombeiros. Pô, show de bola, né? Então, pode fazer. Isso aí é no momento ali que te convocarem para entrar. Aí você tem que ter tudo em mãos, tá bom? Tem que ter o ensino médio completo. Atenção às regiões. Aí você vê ali as regiões, se é próxima da sua residência, né? Se é acessível para você, tá bom? Ali são várias regiões que você pode estar optando ali no momento de se inscrever, tá? São várias localidades. Faça. Vai lá, escolha com calma. E um ponto importante aqui que está tirando o sono de muita gente. Então, vamos de uma vez por todas aqui sanar essa dúvida. Ó, para soldado, bombeiro militar temporário voluntário, idade de 18 anos ou mais no momento da contratação, tá bom? Se você fizer a prova com menos de 18 anos, não tem problema algum. É no momento da contratação que você tem que ter 18 anos, tá? E, no máximo, né? 25 anos até o último dia previsto para o término da inscrição. Para o cargo de soldado. Bom, temporário voluntário. Beleza? Então, é 25 anos até o último dia previsto, tá? Para o término de inscrição. Então, está resolvido. Qual é o último dia aqui? 13 de agosto. 13 de agosto. Beleza? 13 de agosto. Se até 13 de agosto de 2021 você tiver 25 anos, Você pode fazer a prova, tá? Rodrigo, se for prorrogada as inscrições, Vai estar valendo conforme está no edital. Por exemplo, aí as inscrições são prorrogadas aí, Para uma outra data. Aí vai ficar valendo, né? Até o último dia de inscrição. Tá bom? Aí vai ser desconsiderado dia 13 de agosto. Né? Vai ser melhor. Vai favorecer mais pessoas ainda. Entendido? Tudo certo? Tá legal? Isso aí é uma dúvida que muita gente fica na preocupação. Poxa, ah, vou fazer 26 anos tal, não sei o que. Pá, calma. Né? Vou fazer 26 anos aí no final do ano tal. Posso fazer? Tá aí, ó. O edital está bem claro quanto a isso. Tá? Outro ponto importante aqui. O serviço militar temporário e voluntário terá duração de 12 meses. Beleza? 12 meses. Aí, ó. Os temporários que concluírem com aproveitamento do tempo de serviço estipulado poderão requerer a prorrogação desse tempo. Uma ou mais vezes. Desde que não trapasse a duração máxima de 8 anos. Então, é 8 anos. Certo? Então, por isso que não pode se apegar. Um serviço ativo. Tá? Inclusive, nesse cômputo, eventual tempo de serviço militar prestado anteriormente à data de incorporação ao CBMERJ. Segundo o critério e conveniência da corporação. Os oficiais temporários, voluntários e praças temporárias e voluntárias, tanto quanto possível e respeitável interesse público, serão lotados em organização de bombeiro militar, localizado na região escolhida, para o cumprimento do tempo inicial definido em edital. Por exemplo, aí você escolheu lá a região 1. Então, você passou tal, vai servir na região 1. Só que, no caso de prorrogação, a critério da conveniência e oportunidade da instituição, os incorporados poderão servir em ou, em qualquer organização de bombeiro militar, indistintamente do município de sua residência. Beleza? Então, pode mudar. Beleza? Pode mudar. Não vai... Ah, vai mudar. Pode ser que mude. Tá bom? Pode ser que mude. Então, se atente quanto a isso. É importante ler o edital. É importante ver esses contos editais. E você tem que acessar o edital. Vai ficar por dentro de tudo lá do cronograma. Tem um cronograma previsto e pode ser alterado. Tá? As provas estão previstas para o final do ano, lá para o futuro. Eu estou para o final do ano. Final do ano já. Então, você tem tempo de sobra para estudar. Tá bom? Mas acompanhe sempre lá o site da Banca... É... Forriu. Né? Porque pode ser alterado aí o cronograma. Né? Do concurso. Tá bom? E o que você vai ter que estudar? Então, para soldado aqui, o edital... Está o edital raiz, o edital tradicional. Né? São três disciplinas que você vai ter que estudar. Estude as três todos os dias. Certo? Conforme o seu tempo, conforme as suas limitações. Tá aí, ó. Língua portuguesa, né? Elementos de construção do texto e seu sentido, gênero do texto, literário, não literário, narrativo, descritivo, injuntivo e argumentativo, com certeza vai cair na sua prova esse assunto. Com certeza. Tá legal? Aí você faz o quê? Pega um livro didático, pega um material bom, pega vídeo-aulas, pega essa pochila que tem na descrição desse vídeo aí, nos comentários liberados, para dar download, cobre tudo o conteúdo programático, tem tudo o que você precisa também. já tem tudo. É pegar, estudar e fazer acontecer. Tá legal? Aí estudou esse tema? Aí vai para matemática, estudou geometria, né? O Rio tem bastante questões de geometria. Ângulo, polígonos, triângulo, teorema de Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras, você vai usar a parte da sua vida enquanto estiver envolvida, envolvida no mundo dos concursos. Então, você não perde nada. Aí você faz o quê? Aí estuda sobre isso, vê vídeo-aulas, bem mais intuitiva também, uma boa pochila ajuda também, claro, e exercícios, né? E a parte de raciocínio lógico, o entendimento da estrutura lógica, de relações arbitrárias entre as pessoas, lugares, objetos, eventos fictícios, dedução de novas relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Esses temas aqui, assim, de raciocínio lógico, né? As bancas utilizam muito. Aí o que acontece? É um tema bem aberto, incorpora vários assuntos, é pegar questões sobre. Aí você faz o quê? Aí estudou isso, três temas? Aí faz o rodízio, entendeu? O seu cérebro trabalha com muito mais eficiência você utilizando esse método, tá bom? E é isso, tá? O edital está pequeno, o edital não vejo aqui um edital grande, né? Agora sim, tem a questão de exatas aqui, ó, MDC, MMC, tem que saber, né? Pegar questões sobre, lá no que concurso você consegue, tá? Tô vendo aqui, MMC, análise combinatória, né? São os temas clássicos aí, né? De raciocínio lógico, tem que estudar que vai cair na sua prova, tá bom? arranjo, combinação, né? Tem que saber, é bom você saber isso aí, fazer muitas questões sobre, tá? E não perca questões, né, desses temas não, tá? Evite. Tem aqui, ó, leis de Morgan, diagramas lógicos, né? Tabelas e gráficos, tem que saber, tabela verdade também, tem que saber ali, né, os valores lógicos, né, e, ou, condicional, bicondicional, né? Estude isso aí, estude isso aí, pra você não ter problema, tá legal? E lembrando, né, você vai aplicar isso pra outros concursos também. Ó, é isso que eu tenho pra dizer, é colocar a mão na massa e começar a estudar, Rodrigo, eu trabalho, eu quero fazer essa prova, beleza, saio do trabalho, estude, tá no caminho pro trabalho, estude, né? Ó, estudar exatas no ônibus, pega português, fica assistindo a aula, fica vendo ali resolução de questões no celular, dá um jeito, né, na hora do almoço, beleza? E cai dentro, cai dentro porque quem está precisando vale a pena, tá? Alguém que também quer pegar experiência com curso público, quer isso, um cargo público temporário também, cai dentro, é uma ótima, não tem, não tem que falar muito, é um, é um edital, né, que, para militar, então com certeza vai cair bem o pé da letra mesmo as questões, é você estudar, fazer questões, pega as provas da Banca Furrinho, lá no site que concurso tem, no site do, PCI Concurso tem também, é só baixar as provas, né, praticar e fazer acontecer, tá bom? É isso aí que eu tenho pra falar, eu espero ter te ajudado, bons estudos, tudo de bom, boa prova, até o próximo vídeo, tchau!